Em Portugal existem 48 termas licenciadas e o setor emprega diretamente 5 mil pessoas. De hoje até sábado, realiza-se nas termas de São Pedro do Sul, o 8º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ideologia Médica, cujo presidente, Pedro Cantista, é o nosso convidado esta manhã. Soutor, como está? Muito bom dia. Muito bom dia. Ora, sei que na reunião de hoje, e até sábado, uma das principais preocupações vai ser a possibilidade da reposição das compartilhações do Serviço Nacional de Saúde nos tratamentos termais. Ora, qual é o ponto da situação neste momento? O ponto da situação é que, de facto, a partir de 2011 houve essa quebra de compartilhação com uma repercussão muito grande em termos de possibilidade das pessoas que têm menos recursos descuentarem as termas, de onde tiravam muitos benefícios de saúde. E para além dos prejuízos de saúde, que são os principais, tivemos também prejuízos económicos, porque, digamos, não se compreia muito bem esta medida, porque mesmo do ponto de vista quantitativo não é muito significativa, penso que se tratava de qualquer coisa com meio milhão de euros, e as consequências para o setor foi uma perda direta imediatamente detectável pelos números, da ordem dos 2 milhões e meio a 3 milhões de euros. Estamos a falar de uma quebra de 15% do mercado logo imediatamente a este sinal. Repare, é mais do que o valor... É além da crise, não é? É, sim, a crise, obviamente, mas isto ficou bem definido, quer dizer, do ponto de vista estatístico, a análise do setor, viu-se perfeitamente que é um sinal de desinteresse, de afastamento do Sistema Nacional de Saúde, digamos, de uma área muito importante de cuidados termais que podem, de facto, promover a saúde. Ou seja, neste momento não há... quem faz este tipo de tratamentos não tem qualquer com participação do Estado? Do Estado não, só em alguns subsistemas. Ao contrário do que acontece na maior parte dos países da Europa, praticamente só 4 ou 5 países na Europa é que não fazem. Estamos a falar de um universo de 35 países, não dos 28 da União Europeia. Nos 35 países europeus, praticamente todos que participam, a Alemanha, a França, a Itália, e o mais grave é que, por exemplo, se estivemos a fazer tratamento em Portugal, um alemão ou um português, o português não é com participado, e o alemão é. De facto, isto cria uma desigualdade que me parece errada. No ponto de vista científico, o Congresso, já agora, vai mostrar que, efetivamente, existe evidência, base científica para a prescrição destes sentimentos. São válidos. Não estamos a falar, assim, de uma coisa que não tem efeito, como muitas pessoas pensam. Não são férias. Não, não, não. Não. Ouça, não há mal nenhum que as pessoas vão fazer também termos saudáveis. E mesmo do ponto de vista económico, eu não peço compartilhação para isso, não é? Mas do ponto de vista económico, só faz bem, não é? Aliás, curiosamente, neste primeiro trimestre do ano, há um aumento significativo, pelos números que tive a possibilidade de ver, relativamente à frequência das termas portuguesas, o que é extraordinário, quase metade do ano passado. É, é uma excelente notícia. Ainda as termas ainda não estão todas abertas. Ainda bem, ainda bem que assim é, mas claro. Porquê que isso acontece? Porque as pessoas, de facto, resistem. Só que resistem e querem tratar-se e a partir do momento que tenham a mínima das possibilidades, fazem isso. Há mais razões. Portanto, tem quatro clientes portugueses a isso? Clientes portugueses. Infelizmente, a clientela estrangeira é muito pequena. É uma fatiga muito pequena. Podia ser muito maior. Devia ser uma aposta, quanto a mim. Mas não há divulgação lá fora? Diga, diga. É por falta de divulgação? Eu penso que temos, sobretudo, uma má divulgação e não há um esforço muito grande nesse sentido. Curiosamente, isto é em contraciclo com o que se passa ao nível científico e ao nível de outro reconhecimento. Deixe-me dizer-lhe que, recentemente, as termas portuguesas tiveram três prémios internacionais no Congresso Europeu das Associações de Termas, São Pedro do Sul, Luso e Felgueira. Foram as três que concorreram. Tiveram três prémios. Nenhum outro país arrecadou três prémios. É um prémio que não se dá assim à toa. Em várias categorias nem sequer houve atribuição de prémio. E, portanto, prova que nós temos valor. Agora, isto tem a ver com a estratégia de promoção. Diga, diga. Há quanto tempo é que foi dado? Isto foi agora. Foi há cerca de um mês na Polónia. Geralmente ainda não teve repercussões. Mas acredita que esse tipo de extinção pode... Não, tem repercussões. Vai ter repercussões. Seguramente que vai ter repercussões. Sabe, aqui a questão é esta. Estes 55% de crescimento, que vão ser maiores, porque destes três meses ainda não estão todas as termas abertas. As termas são sazonais. A tendência é para que estejam abertas todo ano. Mas ainda é uma minoria que está aberta todo ano. E, portanto, eu estou convencido que isto é uma retoma. Evidentemente que há vários fatores. Mas o fator principal é que as pessoas reconhecem este valor. Depois há um esforço muito grande do setor, há um investimento nos últimos anos, de cerca de 100 milhões de euros do setor, que ainda por cima levou a pedrada da quebra de compartilhação. Mas o que eu lhe queria dizer é que nós temos que fazer um esforço também do ponto de vista científico para mostrar que isto é válido. da semelhança do que se fez lá fora, do que se fez em França, do que se fez em Itália, e o Estado pode reconhecer e pode emendar o erro, eles todos nós cometemos, e acho que é facilmente emendável este erro, e incluir no Sistema Nacional de Saúde esta co-participação, porque os que mais precisa são aqueles que não podem ir, porque de facto nós temos uma faixa de população com recursos, em muitos casos. Se eu, como médico, a minha clínica de dia a dia debate-se com isto, não é? Deixe-me dizer-lhe que, do ponto de vista científico, uma das preocupações da Sociedade da Ideologia Médica é implementar este conhecimento, a investigação, a divulgação da formação, das sete Faculdades de Medicina, só uma é que tem uma cadeira no pré-graduado, que por acaso é minha, no Instituto de Ciências de Biomédica Isabel Salazar, e nós este ano o lema do Congresso é, e mesmo juntos com as universidades, vamos ter as universidades todas portuguesas a mostrar o que estão a fazer e o que querem fazer em termos de oferta de ensino pré e pós-graduado e doutoramentos e desenvolvimento e investigação. E todos os reitores e vice-reitores mostraram interesse em estar presente, de maneira que nós vamos mostrar que, efetivamente, o ensino necessitário vai retomar o tema, quer na hidrologia médica, quer na hidrologia, porque, repare bem, ao lugar, veja bem, se o nosso corpo, 70% é água, a água realmente é importante para a nossa vida. Eu acho que há um déficit, há uma desproporção entre a importância que a água tem e a importância que lhe é dada no ensino superior. Portanto, a Sociedade de Educación de Hidrologia Médica, que tem 63 anos de existência, tem feito um esforço muito grande, somos reconhecidos lá fora. Agora, presentemente, a Presidência da Sociedade Mundial de Hidrologia Médica é portuguesa, e, portanto, não se percebe como é que nós não acompanhamos, muitas vezes, digamos, esta valorização do setor através da central. Você fez chegar a essa preocupação ao Ministério da Saúde, ao Ministro Paulo Macedo, por exemplo, convidou-o para este Congresso? Olha, eu não vou responder isso. Vai-me desculpar, mas eu vou responder isso porque seria necessário muito tempo para fazer essa resposta. Mas, com certeza, que eu convidava o Sr. Ministro a realmente ver, outra vez, a divulgar connosco e olhar para os números, porque eu acho que vale a pena, já não há tanta pressão, enfim, do programa da Troika, e convidava-o a rever isso porque estou convencido que seria aplaudido por os portugueses se retomassem também essa compreensão. E, mais ainda, deixe-me só dizer-lhe, em termos de estratégia de turismo de saúde, é importantíssimo que isto se faça, porque nós estamos em contraciclo com o que se está a passar na Europa Central, e eu penso que o turismo é, talvez, das nossas atividades com mais possibilidades. Cada vez mais. E no turismo de saúde, fala-se muito do turismo de saúde, foi feito um cluster do sistema de saúde, mas posso lhe dizer que nenhum dos players, isto já para responder um bocadinho, nenhum dos players que têm assento na Comissão de Avaliação Técnica, da Direção-Geral de Saúde, para esta área, foi convidado para o cluster de turismo de saúde. Nenhum. E, portanto, nós estamos no Ministério, nós somos colaboradores do próprio Ministério, estão em contracenso. Mas nem que estava-nos uma discussão muito interessante, provavelmente não teremos tempo de a fazer aqui, eu ficava-me apenas pela sugestão de que erros todos cometemos, eu cometo o erro, penso que isto foi-me de ser verdade, com toda a atitude construtiva e penso que poderia ser uma atitude a rever a curto prazo. Era isso. Vamos ver. Sr. Tom, muito obrigado pela sua presença aqui esta manhã. Muito obrigado.